Então, a maioria das pessoas, elas estão em um nível inconsciente, porque assim, se a pessoa nem sabe que é possível mudar de vida, se ela simplesmente cresceu num contexto onde ela está numa limitação financeira, onde ela não conhece outras pessoas que cresceram e prosperaram, ela vai ficar naquele ambiente com as crenças que aquele ambiente produziu nela, de, poxa, não dá pra crescer, a vida é assim mesmo, aceita a vida como ela é, não tem sorte na vida, as pessoas têm uma tendência a outra crença social, que atrapalha muito as pessoas, é a crença do vitimismo, ficar se vitinando, sabe? Tipo, ah, se eu não consigo crescer profissionalmente, é a culpa do meu chefe, que não deixa o meu trabalho passar. Ah, é a culpa do governo que não dá, que está afundando o país. E ela vai arrumando, terceirizando, arrumando culpados pra ocultar a situação da vida dela. Então, se o relacionamento está ruim, o culpado é o meu parceiro, que não me trata bem, que não me dá carinho, que não fica presente comigo, e ela sempre vai justificando os resultados. Pô, então se eu não consigo prosperar financeiramente, ah, por que ninguém fica rico no Brasil? Só fica rico no Brasil político, ou pessoas que roubam, ou pessoas que se aproveitam de outras pessoas pra poder enriquecer. E aí, esse conjunto de crenças limita as pessoas. Então, tem vários conjuntos de crenças da sociedade como um todo, que atrapalham o crescimento.